Scania apresenta ônibus movido a gás durante a Latibus 2018. Conversamos com o responsável por desenvolvimento de mercado do segmento de transporte urbano da Scania, que falou sobre as vantagens e características do veículo. É um veículo com uma tecnologia já comprovada. A Scania já tem esse veículo disponível há alguns anos e operando em várias cidades da Europa. Operando também aqui, mais próximo da gente, em Catarina das Índias, na Colômbia. Ela tem uma frota superior a 200 unidades, entre carros 4x2 e carros articulados. E aqui no Brasil é, sem dúvida, uma iniciativa primeira. É a última geração de veículos com essa tecnologia. E que oferece, além de outros atributos, um ganho de sustentabilidade, à medida que ele elimina os contaminantes mais importantes no ambiente urbano, que são o NOX e material articulado. O carro opera tanto com o gás natural, a parte de petróleo, mas também pode operar com o biometano, que é o gás extraído a partir de aterros sanitários. Mas ele, recente, foi demonstrado em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, demonstrado no Recife, demonstrado em Campinas, em São José dos Campos. E em todas essas operações, houve a comprovação de um ganho, em termos de custo operacional, bastante significativo. Houve uma redução do custo operacional em torno de 28% a 30%. Um investimento que se faz a maior na aquisição, mas que, ao longo do tempo, reverte-se em benefício para o operador, na medida em que, outra vez, o custo operacional é significativamente mais baixo. Diferente de outras tecnologias que existem hoje. Eu quero acrescentar que, além deste ônibus apresentado na feira, que é um ônibus 15 metros, a versão de ônibus a gás ou biometano está disponível também como um veículo 4x2, com 13,20 metros de encarroçamento. Este, de 15, mas também um articulado com 19 metros. Podendo ser piso baixo, como é neste caso, ou piso normal para embarques por plataforma, como compõe a grande maioria das frotas Brasil afora.